Opa, um salve, salve a massa regueira, aqui quem fala é Diego, do canal Estúdio 123 do Regne, diretamente aqui do Japão, o sol nascente, hoje às 19h, logo mais, aí no Brasil a gente vai estar dando aquela entrevista, aí rolando uma sedeca, eu fiz especial pra vocês, curta e compartilha, que hoje o sábado faia vai arrebentar, aí pessoal. Tamo junto, forte abraço, e vamos de regue, vamos de pedra, que hoje o dia vai prometer, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho